Hahahaha Epa, vai pra onde? Eu vou mais você! Não, você não vai mais eu hoje não mulher Hahahaha Seu mané agora, só anda só mulher Por que não pode mais você? Porque não pode mulher, seu mané só anda só, não já disse E você vai pra onde? Eu vou pra Minha Afonso Vê o que lá? Eu vou dançar lá no forró dos velhos na cidade da Minha Afonso E vou atrás de capim ovo Hahahaha Seu mané hoje vai se dar bem Hahahaha Diga Kika Epa meu filho, esse menino eu gosto dele por que toda vida ele tem uma palavra de conforto Hahahaha Hahahaha Thalita você sabe a diferença da ambulância pro sutiã? Sei não, me diga aí Porque a ambulância leva os feridos E o sutiã levanta os caídos Meu Deus, não é Flamengo? Não faz sentido não? Faz sim Hahahaha Hoje o dia é só de alegria Hahahaha 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 Opa bom dia Bom dia corno Ah filozinha é uma alegria Acho lá um alegria Obrigado Filosinha, muito obrigado Bom dia corno Eeeh pra Thalitinhas, obrigado Thalitinhas Hahahaha Tá passando corno Hahahaha Vem porno velho! 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 Certo mesmo é o ditado do povo pra cavalo velho, remédio é capnovo! Vem porno velho! Vem porno velho! Vem porno velho! Nós dois primos! Hoje eu vou passar uma alguinha na minha mota que hoje ainda não vi seu sérgio que ele me ensina a andar de mota aí eu vou passando aqui uma alguinha nela que ela está muito suja e eu tenho maior zelo nessa mota Ei seu sérgio, você está fazendo o que na motinha? Diga aí seu sérgio! Oi! Eu estou passando uma alguinha nela seu sérgio Quer dizer que você não vai andar hoje não? Eu vou seu sérgio, mas eu não sabia nem dela que você estava eu vou passando uma alguinha na motinha Você não foi na minha casa? Eu estava esperando por você na minha casa, você não foi? Ah sim, aí já que você está aqui você veio para nós aprender? Se você quiser nós vamos! Você vai? Tá, vou não seu sérgio Ah seu sérgio e nós, você tem que praticar todo dia porque senão você não aprende! Viu? Seu sérgio, nós temos que praticar de manhã e de tarde Todo dia, todo dia seu sérgio! Aí seu sérgio quer me ensinar só uma vez por dia seu sérgio? É! Não, tá bom! Tá bom? Ela tá bom! Já está limpo! Quando eu vier seu sérgio, eu termino de limpar ela né? Seu sérgio, ela está me vazando aqui em cima né? Foi você que acelerou de marro, ela jogou óleo em cima viu seu sérgio? Ah rapaz, isso aqui já estava assim! Não pode fazer isso não seu sérgio! Para de ser besta! Não pode fazer isso não seu sérgio! Você sabe que eu gosto de você, mas para ajudar com a motinha não viu? Seu sérgio, se essa mota vier a falar hein? O que quer dizer com isso seu sérgio? Ah porque ela já é verra! Você já viu mota falar seu sérgio? Vamos! É! 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 Você tem sérgio se você quiser botar os pés em cima do tanto porque você não tem medo de cair! Tem medo! Tem medo! Põe bota que fica mais difícil de cair! É mais difícil né? É! Ó e agora agora? Baixei! Vamos! Tudo! Assim? Assim! Vai! 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 Vamos lá seu zenil! Se não você não aprende! Sai do meio! Cor do meio! Cor do meio! Cuidado em seu sonho! Hoje nós vamos andar o dia todo viu? Vamos andar o dia todo! Porque se não você não aprende! Seu sérgio! Não! Para! 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 E aí? Da tudo! Para! Para! Nem! Para! Não estou sabendo ensinar você não? Não, é porque se um tom ia passar por ele não disse nada. Alguma coisa de errado, tá. Depois sai montaí. Vamos montar de novo, né? Até a gente não me contar. Vamos passar por ele de novo. É? É, vamos lá. Vamos embora. Olha, sr. O que foi? Seu tom, hein? Não é nada não. Ah, é porque nós passamos andando e o senhor não disse nada? Rapaz, isso aí eu já abadonei, rapaz. Não tem mais jeito mais. Vocês já são de maior. Vocês façam o que quiserem. Eu sei que a fiúra é grande demais, mas vocês façam o que quiserem. Dá certo para vocês, então pronto. Seu Antônio. Vocês são de maior. Seu Antônio. E é feio aprender a andar de moda, seu Antônio? Homem, a fiúra é grande demais. Eu não diga mais nada não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos passar por ele de novo. Vamos embora. Eita rato, véi. Aê corno, véi. Nós dois, seu Antônio. Nós dois. Nós dois não. Você só. Nós dois. Nós dois não. Porque eu já estou velho, não tem perigo mais não. E a minha mulher já está velho demais, não tem nem perigo mais. E nós só velho, velho no roçado. Não tem nada não, seu Antônio, por véi. Não vale nada. Nunca é tarde para ser feliz, seu Antônio. E a sorte é cega. Quando descer bate na porta, viu rato, véi. A conversa é essa, corno ré. A noite foi curta. Passei a noite dançando, namorando. Ali foi alegria, menino. Ali foi fofavão, fofavão do véi. Lá vencei o Mané. Vamos chamar ele de corno mais não, viu. Por quê? Porque é a mulher de dar a mulher, essa mulher de dar a mulher. É? Ah, é mesmo, né? Aê, parceiro César, doutor! E aí, seu Mané? Tudo bom? Tudo bom? Vai pra onde? Que foi? Vamos aí, a moto bem lavada que nós vamos andar nessa moto. Ele vai ser com ela demais, seu Antônio. Nós temos pezeiro com ela, né? Vai ser o Mané. Não vai enclamar de corno não, hein. Não chama não, não chama não. Opa! Boa tarde. Tudo bem, seu Mané? Tudo bom, seu Mané? Tudo bem. Seu Senedo, bota água no tonto pra nós lavar. Vou botar onde, seu Senedo? Tá vendo aí, seu Senedo? O tamanho da cara dele. Ficou só prestar atenção. Se nós tivéssemos chamar ele de corno, ele tinha pegado nós dois. Ele tinha matado nós dois. Ainda bem que nós não chamamos ele. Olha a sorte. Olha a sorte, viu? Olha aí. Tem uma coisa, tem uma coisa de errado. A ramada tá furada. Eu digo que a ramada tá furada. Alguma coisa de errado tá acontecendo. Porque todo mundo chamava eu de corno. E agora ninguém tá chamando mais. Já faz muito tempo que todo mundo chama. Eu corno velho, corno velho, corno velho. Aonde eu passo. E hoje ninguém chamou. Ninguém chamou. Eu vou ter uma conversa com a velha cruca. Eu vou conversar com ela. Olha só. Olha, seu Antônio. Vai desumané, seu Antônio. Olha. Vamos deixar ele passar pra dentro direito, mano. Não diga nada com ele não, viu? Não é pra dizer mais nada, né? Não, não é pra dizer mais nada com ele não. Tá bom, Jó. Indignado, guarda. Opa, seu Antônio! Opa, seu Mané. Boa tarde, seu Mané. Aí, seu Antônio. Tá com raiva. Tá com raiva, meu Deus, mano. Vem de forró assim, tu raiva. Eu sei nada onde é que eles vêm desse jeito. O que é? O que é? Tem coisa errada aqui dentro. Tem coisa errada aqui? Coisa errada, viu? Pro que tem coisa errada? Eu tô notando que aqui a coisa tá errada. Eu tô notando que a ramada tá furada, velho, coruca. E você tem que me explicar. Tem que me explicar, viu, velho, coruca? Tá furado pro que? Diga aí. Pro que? Pro que? Desde quando nós casemos que o povo chamava eu de corno véio. Onde eu passava o povo dizia, Ei, corno véio, bom dia, corno véio, boa tarde, corno véio, boa noite, corno véio. Até ontem tava ontem. Todo mundo tava chamando, viu? E hoje, quando eu gostei do forró dos véio agora, ninguém chamou mais, ninguém chamou mais eu de corno véio, viu? Aí é pra chamar você, você quer te chamar você de corno direto, é? Hein? Não. É porque quando o povo tá chamando, não tem perigo nenhum. O perigo é quando o povo deixa de chamar, viu véio coruca? Você tá namorando em tal véio coruca? Respeta, véio corno. Você tá dizendo que eu tô pontinho pra você? Vem, cachorro. Ó mulher! Já cagou tu tá? Vem, cachorro! Para mulher! Para com isso cobra! Vem, cachorro! Para! Para velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, cachorro! Vem! Vem, cachorro! Vem, cachorro! Vem, velho! Vem, cachorro! Vem, velho! Vem, cachorro! Vem, cachorro! Vem, cachorro! Vem, cachorro! Vem, cachorro!